E agora vem tocar pra gente a Orquestra Paulista de Soul. Vamos lá! Ah, há muito tempo eu vivi calada, mas agora resolvi falar. Jogou a hora, tem que ser agora e com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não, não, não posso mais ficar, não, 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 não posso mais ficar, não. Toda verdade deve ser falada e não vale a pena se enganar. Não tem mais jeito, tudo insatisfeito com você, não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não, não, não posso mais ficar, não, 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 não posso mais ficar, não. Pensando bem, não vale a pena ficar pensando e vamos, o nosso amor não tem mais condição, não, 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 não. Por isso resolvi agora, lhe deixar de fora do meu coração. Com você não dá mais certo e ficar sozinha é minha solução, solução sim. Não, não, não tem mais solução, não, não, não. Não, não, não tem mais solução, não. Pensando bem, pensando bem, não vale a pena ficar pensando e vamos, o nosso amor não tem mais condição. Por isso resolvi agora, lhe deixar de fora do meu coração. Pois como você não dá mais certo e ficar sozinha é minha solução, solução sim. Não, não, não tem mais solução, não, 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 não. Não, 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 não posso mais ficar, eu já vou. Não, 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 não posso mais ficar. Não, não, não posso mais ficar, eu já fui. Não, não, não posso mais ficar, e te ama. Não. Olha aí. E hoje, na nossa volta, tivemos um programa com a Orquestra Paulista do Sol, o Luiz Fernando Bispo e o Jorge Carlos Botelho. Muito obrigado, boa noite a vocês todos, a vocês em casa, obrigadíssimo. E a todos, todos, um beijo do gordo e até amanhã. E aí E aí